Olá raposheiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Villões, gente. E vamos continuar a fazer o 100% das fases extras, as fases bônus, né? Da história da Liga da Justiça. Vamos lá ver, está faltando, se eu não me engano, acho que duas apenas. É isso mesmo, está faltando duas apenas, que é Estrela do Armagueto e também cada um no seu canto. Vamos fazer Estrela do Armagueto, que é apenas uma parte. Tem aí 5 minikits, a fotografia perfeita, que eu chamo de grafite. Tem aí o bloco vermelho, que dessa vez eu não peguei. E tem também o personagem que eu não faço ideia de quem seja. Bora lá, gente. Deixa eu ver aqui que personagem que eu vou escolher para hoje. Sabe o que eu vou pegar? Porque eu estou tentando usar ele faz tempo, o Bane. Eu vou pegar o Bane, cara. Faz tempo que eu estou tentando usar o Bane nas fases e eu não consigo. Será que eu vou conseguir usar ele hoje? Tomara, né? Porque, coitado. Eu gosto do Bane, cara. O Bane é legal. Gente, não esquece, ó, que eu vou pular. Primeiro eu não esqueço que eu vou pular a cena, ó. Estou pulando já. E não esquece de deixar o seu like. Muita gente assiste e não deixa o like. Se você é novo no canal, se inscreve no botão vermelho. Se inscreve mesmo, hein? E também ativa o sininho da notificação. E me segue no Instagram. Compartilha o vídeo. E é só isso. Virman Vundabar. Virman Vundabar. Ah, eu acho que eu lembro dessa missão, cara. É uma missão meio doida. Uma missão muito doida, na verdade. Vamos ver, ó. Eu já estou vendo aqui que a gente vai ter que usar alguém com raio laser para derreter essa tigela aqui, ó. Uma de quatro tigelas para ganhar um mini kit. Certo? Então a gente vai ter que achar outras tigelas por aí. Aqui está indicando alguma coisa lá embaixo, só que lá embaixo não tem nada. Então vai ser alguma coisa secreta que a gente vai achar aí. Deixe-me ver. Tem mais tigelas por aqui. Não sei. Tigelas. Eu estou tentando achar as tigelas. Ó, achei mais uma tigela. São quatro. Eita, calma aí que está difícil pegar ali, ó. Pronto. Duas tigelas já foram. Tigela. Ah, tem mais tigela por aí, gente? Pode ser que sim. Vamos ver. Mais uma tigela. E o grafite já, ó. Três tigelas. Já vou aproveitar e fazer a foto aqui do grafite. Quem que vai tirar foto dessa vez vai ser o Eclipse. Bora lá, Eclipse. Ótima foto, garoto. Ótima foto. Tudo bem que não foi ótima foto, mas a gente diz que foi, né? Tá. E agora está faltando só mais uma tigela para um mini kit. Deixa eu ver se eu consigo achar a última tigela. Vamos ver. Olha, eu estou desconfiado que a última tigela está para o lado de cá, ó. Não sei. Ou não? Não sei, gente. Não sei. Será que está aqui no meio, ó? Aqui no meio está indicando alguma coisa. Aqui no meio está indicando algo. Não sei. Acho que não. Bom, já que a gente não sabe... Calma aí. Não, já que a gente não sabe, vamos fazer outras coisas, né? Aqui tem que apagar o incêndio. Beleza, vamos lá. Aqui tem um grafite para ser feito. Bane, você faz grafite. Bane, você tem que fazer alguma coisa nesse vídeo, cara. Senão eu vou ficar muito triste. Eu estou querendo te dar uma chance. Né? Então vamos aproveitar a chance. Ok, grafite. Vai explodir. E aqui dentro já tem o bloco vermelho, garoto. Bem fácil assim. Caraca, o bloco vermelho foi muito fácil dessa vez, hein? Muito fácil mesmo. Aqui tem algo para escavar. Vamos escavar. Quem é que consegue escavar? Mulher gato. Uma plataforma de lanterna. Lanterna, por favor. Ok. Achamos mais um minikit, né? Na verdade, o primeiro, porque eu acho que esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver. Pode não ser uma joia, velho. É o primeiro. O primeiro minikit. Mas mesmo assim é muito legal. Ok, lanterna. Ok, gostei, gostei. Está aprovado, garoto. Vamos lá. Aqui está indicando que precisa de um drone, gente. Drone. Quem é que tem aqui? Quem é que está comigo que tem drone? Cara, eu acho que ninguém tem drone. No máximo, talvez o ciborgue. Não, ninguém tem drone aqui. Então, vou ter que colocar aqui alguém, ó. No caso, vou colocar o Coringa. Cadê o Coringa? Cadê você, Coringa? Está ali, achei. Beleza, Coringuinha vai me ajudar. Desceu lá para baixo. Óbvio, para cima aqui não é. Vamos excluir isso aqui. Pronto, desativou. Agora sim. Vamos lá, ciborgue. Sua vez, garoto. Sua vez. Vem comigo. Precisa de alguém com poderes telecinéticos aqui. Vai ser a Ravena. Temos que fazer o símbolo ali que está indicando. Boa. Parece que a magia nem sempre é a resposta. A unimai se habilita. Ok, está faltando só mais uma. Foi. Mais um minikit. Segundo minikit aí que a gente coleta, gente. Esta casinha, com certeza, tem alguma coisa aqui. Bom, não sei. Por enquanto, eu não sei. Vamos colocar a Mulher Gato para ela cavar aqui. Saíam umas peças. E dessas peças saiu um negócio... Ah, para acionar o foguete, ó. Ah, agora foi. Agora foi. Minikit. Mais um minikit. Beleza, vamos lá pegar o minikit. Já estou vendo onde tem outro minikit, ó. Tem outro minikit aqui, que vai ter que ser aberto de alguma forma. Esta porta aí. Está indicando mal com... Ah, tá. É vidro. Entendi. É vidro. Pronto. Pronto não. Ih, pronto não. Bane, você consegue. O Bane fez alguma coisa, gente. Finalmente ele fez alguma coisa. Pelo menos uma coisa ele fez, né? Está certo. Deixe-me ver. Olha só a tigela última estava aqui, gente. Olha só. Me passou despercebido. Mais um minikit, todos os minikits coletados. Bloco vermelho. O grafite só está faltando o personagem agora. E o personagem aparentemente está aqui embaixo, trancafiado ali com alguma coisa que precisa ser explodida. Quem aqui explode coisas? Malcolm Merlin. Coletamos o personagem que eu não faço ideia de quem seja e eu acho que já está 100%. Vamos ver. 5 minikits, personagem, bloco vermelho, 4 blocos de ouro, né? Que a gente já ganha por consequência de ter completado tudo. E também a foto perfeita. Então está completo. Sair do nível, salvar e sair. E eu quero saber quem é o personagem e também quero saber o que é esse bloco vermelho, né? Se é alguma coisa interessante ou importante para a gente. Vamos ver. Pula aí o dinheiro. A gente sempre faz o dinheiro. Quem vai sair nessa foto? Provavelmente aquele vilão que estava lá com o cabelo lambido lá. Ele mesmo. Que é um não sei o que. Nome estranho lá que eu nem lembro. Bloco vermelho. O que é? Modo chapéu de aniversário. Interessante, cara. Depois a gente vai ativar esse modo aí. Interessante. Foto perfeita ali. Agora mais três blocos de ouro. E vamos ver quem é o personagem. Quem será este... Pissimon. Pissimon. Eu não sei se é Pissimon ou Piss... Pissimon. Pissimon. Tipo, fala logo tudo de uma vez. Pissimon. Não sei. Mas é o tal do Pissimon aí. E eu não conheço. Você conhece o tal do Pissimon? Então deixa aí nos comentários. Vamos comprar o personagem. Ver como é que ele funciona. E eu acho que eu vou ler a ficha dele porque eu tô curioso pra saber quem que é esse cara aí. Vamos ver. Eita nóis! O Antimonitor fica grandão, cara. Eu não sabia disso. O Antimonitor fica grandão, cara. Eu não sabia. Além de ser um personagem grande, ele também fica grande, né? Olha lá. Pissimon custa caro. Custa 250 mil. Não sei se ele é um cara tão importante assim. Vou colocar ele primeiro. E agora a gente vai ler a ficha dele antes de testá-lo. Ele tem um visual muito interessante. Muito interessante. De verdade. Eu gostei do visual dele. E eu gostei também das possibilidades do visual dele. Das peças que a gente vai usar do visual dele. Vamos lá pra ficha. É, pseudônimos dele, no caso, é Simon Jones. Ok? Perfil. Doutor Simon Jones era um médico extremamente inteligente que realizava experimentos para tentar se comunicar com outros mundos. Quando o Jones encontrou Trigon, ou é Trigon, eu não sei como é que fala, que eu acho que é o pai da Estelar. Eu sempre confundo se é pai da Estelar ou da Ravena. Não tem jeito, gente. O terrível... Ali, ó. Tá ali, ó. O pai do jovem Ravena. Então, eu vou lembrar agora. É da Ravena. Não é da Estelar. É da Ravena. Ele ganhou incríveis poderes psíquicos e psíônicos. E ajudou a formar o grupo de vilões Quinteto Mortal. Nunca nem ouvi falar. Estreia nos quadrinhos foi nos Novos Titãs, número 3, em 1981. Nove anos antes de eu nascer. É... Deixa eu ver agora os poderes desse cara aí. Pissimão. Bom, o visual dele é interessante. Vai dar pra fazer umas coisas, customizar personagens com o visual dele, né? Principalmente com esse cérebro dele ali exposto. Vai dar pra fazer umas coisas bem legais. Vamos ver os poderes dele, ó. Ele bate. E ele bate rápido até. Ok? Golpe dele no chão. É um golpe roxo, né? Ele pode mirar em alguma coisa? Ah, ele tem o ataque investido, né, gente? Tem o ataque de investido, ó. Olha lá, ó. Ataque de investido. Tem teletransporte. Olha só. Bem interessante. E segurando o B, ele tem o ataque de explosão, ó. Caraca, E é legal. Nossa, olha essa animação que bonita, cara. Ficou muito bonitinha essa animação do cérebro dele brilhando ali, ó. Olha, vou fazer até de novo, cara. Eu gostei dessa animação. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Compartilhe o vídeo com seus amigos e me segue no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí